Aqui na LG Reportados você tem um setor todo especial de games E você já pode ir aí escolhendo o presente do seu filho para o dia das crianças que já está se aproximando Então aqui você tem o Xbox One, gente Esse que é com o jogo Minecraft por apenas 845 reais Está muito barato e você também pode encontrar os jogos Tem também o controle, o que você precisa você encontra aqui Para quem ama e não deixa de lado, temos também o Sony Playstation 4 Por apenas 901 reais, gente Então não perca tempo, venha conhecer a LG Reportados se você ainda não conhece Nós estamos com ampla estrutura para te atender muito melhor, com mais conforto e comodidade Então não perca tempo, venha para cá no final da Avenida Paraguai 24 anos no mercado, trabalhando somente com produtos originais